Você tem ou conhece alguém que tem aquela dor na planta do pé, mais conhecida como facite plantar? Hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre esse problema. É isso aí, Márcio. Tem muito corredor sofrendo com dor na planta do pé. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a facite plantar, que é a causa mais frequente de dor na planta do pé. Em corredores, mas não só em corredores. Tem algumas outras situações que ela também pode aparecer. Vamos ver como é que ela funciona. Vamos lembrar da anatomia do nosso pé. Se você olhar o seu pé, ele não é reto. O seu pé tem uma curvatura. Ela tem uma curva no meio do pé. E essa curva não é à toa. Ela existe exatamente para amortecer o impacto do choque do pé no chão. Quer dizer, se você tivesse um pé retão, traria muito mais impacto do que se ela for curva. Então, o fato do pé ser curvo amortece o impacto durante a corrida, durante a caminhada, etc. E a facia plantar é uma estrutura que nasce no calcanhar, corre toda a planta do pé, vai se prender lá na frente, na base dos dedos, e é a principal responsável pela manutenção desse arco plantar. É ela que vai dar a elasticidade e o molejo do arco plantar, como se fosse uma mola de carro, por exemplo, amortecendo o impacto do choque no chão. A inflamação da facia plantar, que é a faceite plantar, ocorre quando essa estrutura está sendo solicitada em excesso. Quem tem faceite plantar? Corredores, então, pessoas com sobrepeso e as pessoas que trabalham longos tempos em pé. Às vezes, não é só também peso e atividade, mas atividade física, mas atividade profissional pode favorecer isso também. Essas pessoas estão mais sujeitas a ter a faceite plantar. Algumas pessoas são mais suscetíveis a outras para desenvolver faceite plantar, pelo formato do pé, por exemplo. As pessoas que têm o arco do pé muito alto, que a gente chama de pé cavo, mas isso não importa, a altura do arco plantar tem um pouquinho mais de tendência a ter dor, porque a farsa plantar nessas pessoas é um pouco mais tensa, é um pouco mais solicitada porque o arco é grande. Outra coisa, o seu tênis, o tênis que você usa para correr, pode interferir no aparecimento ou não da faceite plantar? Pode sim, até a maneira como você corre, quer dizer, o tipo de movimento que você faz pode predispor ao aparecimento da faceite plantar. E como é que você sabe se você tem faceite plantar? O que ela te incomoda? É principalmente dor. É uma dor na planta do pé, no meio da planta do pé, para trás, próximo ao calcanhar, porque ela nasce lá, atrás do calcanhar. E uma dor que é pior no início do movimento. De manhã cedo, a hora que você acorda e vai sair da cama para fazer suas coisas, dói mais. Você fica a longo tempo sentado ou inativo, a hora que você vai começar a andar dói mais. Depois de um tempo que você anda, ela até melhora um pouquinho. Essa é bem característica a dor da faceite plantar. Pode ter na região da planta do pé algum edema, pode ter algum inchaço, geralmente é pouco. O principal sintoma é dor mesmo. É uma dor que você acha fácil, quer dizer, você aperta com o seu dedo a região dolorida do pé, você acha a dor. Então não é uma dor referida, é uma dor ali, a fáscia é bem subcutânea ali, então é fácil você palpar e sentir que dá a faceite plantar mesmo. E aí, começou a ter dor, o que vamos fazer? A primeira coisa a fazer é o velho e bom gelo e caprichar um pouco mais no alongamento. Essas duas coisas você pode fazer sozinho. Então gelo e alongar. Alongar o quê? Vamos lembrar que a panturrilha, que o nosso músculo chama tríceps e tal, mas o músculo da panturrilha, ele termina no tendão de Aquiles. O Aquiles prende no calcanhar, no osso calcâneo e debaixo do osso calcâneo sai a face a plantar. Então você tem que alongar o tríceps oral, quer dizer, a musculatura de panturrilha, que é esse posterior de perna, alongar bastante ele e alongar a face a plantar. Tem várias maneiras de fazer isso, esse alongamento, procure se informar. Tem vários exercícios específicos para alongar essa musculatura e a face a plantar. E o gelo? Eu acho que essas são as duas coisas que você pode fazer no começo. Para de correr ou não nesse momento? Neste primeiro momento, não. Apenas diminua a intensidade do seu treino ou a quilometragem que você faz. Resolveu com isso? Diminuindo a atividade física, fazendo o gelo e fazendo o alongamento? Ótimo. Não diminuiu? Nesse caso, eu acho que você já precisaria procurar o seu ortopedista para conversar com ele. O que dá para fazer a mais? Palmilha? Se eu colocar uma palmilha que eu apoio esse arco e diminuo a tensão dessa fáscea durante a atividade, eu posso melhorar. Fisioterapia? Existem vários aparelhos de fisioterapia que podem promover calor profundo e diminuir a inflamação naquele lugar. Existe medicamento anti-inflamatório? Existe também para tomar. Melhorou com tudo isso? Ótimo, maravilha. Não melhorou? Tem mais coisa para fazer? Tem, tem mais coisa para fazer. Tem as infiltrações, tem onda de choque. Mas lembre-se que não vai ser muito fácil nem muito rápido tirar a inflamação. Principalmente porque é no pé. A gente está pisando em cima da inflamação todos os dias, pisando em cima da fáscea. Então a desinflamação, ela vai ser muito lenta, mas vai dar resultado. Fique tranquilo. Está vendo? O ideal é sempre a gente fazer uma progressão para evitar que essas dores surjam. Mas a gente nunca tem a garantia que isso não vai acontecer. E quando acontece, você já sabe agora como tratar e também sabe como evitar. Essa é a função do canal Bem-Estar. Ajudar você a ter um estilo de vida mais saudável, muito mais ativo e boas dicas de alimentação. Como que a gente escolhe os temas? Fácil. Você se inscrevendo no canal, deixando seus comentários. Da nossa parte, é vir aqui toda segunda e quinta, sete e meia da manhã, com um vídeo novo.